O Jornal da Manhã, segunda edição, volta nesse momento com o deputado Fausto Júnior, deputado estadual do MDB do Amazonas, relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas. O tema é a CPI do Senado, na qual ele foi depoente. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu percebi que, durante o seu depoimento no Senado, a conclusão que eu cheguei da sua fala era a seguinte, que o senhor encontrou no seu relatório um Estado corrupto, falido, e que não vinha de uma única administração, mas de um histórico de incompetência administrativa. Essa tradução está correta? Com certeza. Quero aqui cumprimentar todos os Jornal da Manhã. A situação da saúde do Amazonas já não vinha ruim somente por conta da pandemia. Era uma situação gravíssima, onde nós nos deparávamos com falta de leitos, com falta de medicamentos básicos, com profissionais da saúde com salários atrasados por mais de seis meses. E essa situação de calamidade já de forma prévia, antes da pandemia, portanto, quando veio a pandemia com a intensidade em que ela chegou no Estado do Amazonas, nos causou muita preocupação no sentido de como o Amazonas iria receber a demanda causada pela pandemia, como o nosso sistema de saúde iria suportar tudo isso. Então, realmente, o sentido maior da pandemia, da CPI da pandemia, no caso do Amazonas, a CPI da saúde, era, primeiro, de identificar quais eram os problemas mais urgentes e tentar apontar os caminhos para a solução desses problemas. Deputado, bom dia, Mariana falando. Gostaria que um outro ponto, que foi bem comentado no seu depoimento à CPI da Covid, foi também, justamente, o seu comentário sobre o indiciamento do governador e que, se isso acontecesse, também seria necessário, então, indiciar o presidente da comissão, Omar Aziz, que, no caso, foi governador também, inclusive o senhor pontuou algumas irregularidades encontradas durante o governo de Omar Aziz. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa polêmica causada ali na CPI. Perfeitamente. É importante lembrarmos que a competência da Assembleia é de apontar os crimes de responsabilidade praticados pelos governadores. Quem possui a competência de apontar os crimes comuns praticados pelos governadores é a PGR. Então, nós não tínhamos competência para indiciar ou pedir o indiciamento de governadores por conta de crimes comuns. Esse é um entendimento feito pela Procuradoria da Assembleia, baseado na Constituição Federal. Então, eu fui muito cobrado, naquele momento, pelo presidente Omar Aziz, de que eu deveria ter indiciado o governador do Estado. Mesmo assim, não importasse o que a lei dissesse. E eu o questionei. Bem, se eu tivesse que indiciar o governador atual, eu também teria que ter indiciado o então governador Omar Aziz, porque ele praticou o mesmo crime que o governador atual, no caso, do pagamento dos processos indenizatórios, que são processos já absolutamente irregulares. E isso foi uma polêmica, mas é a verdade. Eu estava ali sob juramento. Então, a minha CPI, a CPI da Saúde do Amazonas, da Assembleia, ela investigou exatamente do ano de 2011 até final de setembro de 2020, compreendendo, portanto, os governos de Omar Aziz, o governo José Melo, o governo Davi Almeida, o governo Amazonino Mendes, o governo Wilson Lima. Então, esse problema dos processos indenizatórios foi um problema de todos os governadores. Eu não quero dizer que pagar o processo indenizatório é um crime. Não é isso. Mas é uma forma de contratação absolutamente irregular, porque não tem cobertura contratual e é uma porta aberta para a corrupção. Então, é preciso que os órgãos de controle façam uma investigação bem aprofundada, porque a CPI, em apenas 120 dias, que foi o prazo de duração da CPI, lembrando que nós não conseguimos a prorrogação, não pôde investigar de forma aprofundada praticamente 10 anos de administrações públicas. Nós sabemos da complexidade, que é a administração da pasta da saúde. Então, é importante que se olhe com lupa, realmente, a questão desses processos indenizatórios. Todos os governos tiverem esse problema. Falso, o senhor já falou sobre a lupa. Nós temos aqui o nosso comentarista político, o José Carlos Bernardes. E o Bernardes já está levantando a mão aqui. Eu preciso falar com o Falso. Por favor, Bernardes. Vamos lá. Deputado, parabéns pelo seu trabalho aí. Eu queria fazer alguns comentáriozinhos rápidos. Ele fazia uma pergunta. Eu vi o seu depoimento e percebi que, inicialmente, lá em Brasília, o senhor estava desconfortável. Havia um certo desconforto no ar do senhor estar sentado ali depondo. Mas o senhor depois foi crescendo. Aos poucos, o senhor foi crescendo e chegou a colocar sobre a mesa da CPI que o presidente da CPI também tinha coisa a explicar. Coisas que ficaram num vácuo. A minha pergunta, na verdade, é o senhor foi levado à Brasília para a CPI para apontar o dedo ao governo federal sobre erros, falhas, omissões. Na sua opinião e pela sua vivência que o senhor teve, inclusive, no seu relatório, houve falhas do governo federal na crise que era mais do que previsível, uma crise num estado em que os governos do passado, governos estaduais, relevaram tanto a saúde, deixando a saúde em frangalhos? O governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, errou com o Amazonas? Então, é importante nós falarmos que a competência de fiscalização da Assembleia é do governo do Estado. Então, o que nós vimos é que o governo federal enviou cerca de 2 bilhões de reais do governo federal atual, no caso, para a saúde, de uma forma geral. E o governo do Estado tinha autonomia para a gestão da saúde. Portanto, se havia autonomia e o papel do governo federal naquele momento era, sim, um envio de recursos, e aqui eu estou deixando qualquer bandeira política de fora, apenas colocando uma questão técnica, o principal responsável é, sem dúvida, o governo do Estado em relação à gestão da saúde do Estado do Amazonas. O meu papel de ir até a CPI, segundo o requerimento aprovado pelo senador Marcos Rogério, que foi o autor da minha convocação, era de relatar o que aconteceu na primeira onda, que foi o tema investigado pela CPI da qual eu fui relator. Então, o que se viu naquele momento é que uma boa parte dos senadores não queriam saber o que aconteceu com o meu relatório. E, sim, foram me atacar, foram realmente tentar questionar o meu relatório. não sequer abriram, eu entreguei uma cópia do relatório para cada senador, e uma boa parte dos senadores sequer abriu o relatório. Eles já tinham as perguntas já feitas, e poucas perguntas eram referentes ao relatório. Perguntaram onde eu moro, perguntaram questões pessoais minhas, perguntaram, enfim, havia ali, na verdade, uma motivação de tentar desconstruir a minha imagem, de tentar me atacar. Te inibir. Isso, lamentavelmente, tem dado uma tônica politizada, não política, à CPI. De que aquele que não convém tem que ser eliminado, tem que ser atacado, e isso realmente tem prejudicado o anseio de uma população que clama por justiça, eu tenho certeza que muitas pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam familiares, amigos, na pandemia, por falta de atendimento, por falta de uma atenção adequada, esperavam que a CPI pudesse realmente responsabilizar aqueles que falharam na administração do combate à pandemia. Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que uma parte dos senadores está usando a pandemia para realmente atingir seus objetivos políticos. Deputado Fausto, o senhor me ouve bem? Porque durante a CPI a gente percebe essa intimação, os depoentes eles são sempre muito pressionados e o senhor vivenciou isso. E o senhor tocou num ponto muito importante que foi o seu relatório e eu fiquei muito curioso sobre ele porque eu fico imaginando o que é um relator pegar e descobrir que você tem uma nota fiscal de uma loja de vinhos comprando respiradores e quando você descobre um envolvimento de uma quadrilha para desviar dinheiro público. E aí eu pergunto ao senhor esse relatório o senhor apresentou ele desencadeamos três operações da federal não foi isso? Exatamente. O que mais o senhor encontrou que não veio à tona na CPI da pandemia no Senado e que era muito importante para a população brasileira saber? Então nós apuramos um bilhão e meio de pagamentos indenizatórios que são pagamentos absolutamente irregulares para a população entender o que é afinal um pagamento indenizatório imagine que você vai construir um muro na sua casa e você combina com o pedreiro e fala pedreiro depois eu acerto contigo daqui a pouco o pedreiro chega e te fala que custou um milhão de reais o muro é impossível o muro ter custado ter custado um milhão de reais mas você é obrigado a pagar sem comprovar se ele gastou realmente um milhão de reais para construir aquele muro e se o muro sequer foi construído então assim foi feito o processo indenizatório nós identificamos por exemplo uma fraude na lavanderia do hospital de campanha da Newtonins aonde a empresa relatou que lavou as roupas de aproximadamente 400 leitos num período em que o hospital possuía somente quatro pacientes internados então perceba que nós temos aí um superfaturamento de 10 mil por cento e sem falar que a sede dessa lavanderia funcionava numa oficina mecânica então nós percebemos aí diversos escândalos de corrupção tão ou mais graves que a compra de respiradores na loja de vinhos também observamos que a questão do hospital que foi designado como referência para os tratamentos de covid que no caso foi o hospital Delfina Aziz que leva o nome da mãe inclusive do senador Omar Aziz funcionava apenas com 50% da sua capacidade sendo que era uma OS que recebia para funcionar 100% então imagine essa falta de leitos num período em que no meu estado lamentavelmente pessoas morriam em casa sem nenhum tipo de tratamento então existem culpados para uma boa parte dessas mortes e esses culpados precisam ser responsabilizados no caso da CPI da qual eu fui relator nós pedimos um indiciamento de 50 pessoas e é importante nós falarmos que das 18 pessoas presas nas três operações da Polícia Federal 14 foram indiciados pela CPI da qual eu fui relator e também é importante nós falarmos que essa questão dos indiciamentos de tudo que aconteceu os órgãos de controle estão dando seguimento continuam acontecendo novas operações o principal papel da CPI nesse caso foi de munir os órgãos de controle o Ministério Público tanto estadual como federal a Polícia Federal dessas informações a CPI o relatório da CPI foi citado nessas operações por mais de 30 vezes então é importante é inegável a contribuição do trabalho de todos os membros da CPI nesse processo então é importante ressaltarmos sempre isso deputado aí na no Amazonas nós tivemos uma loja de vinhos em outro estado nós tivemos no consórcio do Nordeste nós tivemos uma loja de maconha uma empresa de maconha que trabalha com maconha agora é estranho isso e o senhor falou de uma lavanderia me parece emblemático ter uma lavanderia envolvida em casa de corrupção para lavar dinheiro seria eu queria só entrar num detalhe muito importante que a gente não tocou ainda a crise do oxigênio as pessoas acabaram morrendo sem oxigênio porque não havia oxigênio no estado do Amazonas essa crise era previsível que faltaria oxigênio então realmente não era previsível isso é uma coisa importante de nós falarmos a variante P1 que aconteceu no nosso estado foi uma variante que pegou todos nós de surpresa porque era uma forma de coronavírus muito diferente na primeira onda não faltou oxigênio faltou somente na segunda onda a CPI da qual eu fui relator investigou a primeira onda porque nós encerramos o nosso trabalho no dia 29 de setembro mas eu como deputado estadual acompanhei a crise de oxigênio que aconteceu no nosso estado foi algo realmente lamentável muitas pessoas morreram muitas mesmo houve uma grande subnotificação de casos houve uma crise de mais de 20 dias realmente no nosso estado e que foi equacionada pelo envio de oxigênio em estado líquido pela força aérea pelas forças armadas a grande dificuldade que aconteceu no nosso estado em relação ao nosso isolamento nós não possuímos nenhuma estrada trafegável do ponto de vista rodoviário que pudesse transportar o oxigênio nós só poderíamos receber esse oxigênio através de um tipo específico de avião porque tem aqui a questão da pressurização que você não pode voar com oxigênio de determinada altura então não é qualquer avião que pudesse transportar esse oxigênio havia um tipo específico poucos no Brasil que tinham essa capacidade então houve uma grande dificuldade na logística desse oxigênio até ele chegar ao nosso estado esse é um ponto importante que precisa ser citado outro ponto importante é a falta de usinas de oxigênio houve uma demora muito grande todas as usinas que foram instaladas no nosso estado foram instaladas através de doações ou seja não foi comprado o oxigênio mais uma vez houve falhas do governo naquele momento é importante nós responsabilizarmos eu confio eu acredito que a CPI do Senado independente da possibilidade ou não da convocação dos governadores se o fato gerador da CPI é a crise de oxigênio é a segunda onda da pandemia existem outras pessoas que estão dispostas a ajudar a contribuir com aquela CPI que não sejam os governadores eu mesmo fui um exemplo de uma pessoa que não tinha nenhuma relação com a administração pública é do ponto de vista do executivo eu sou do legislativo então eu por ter essa função de fiscalizar eu de pronto eu estava à disposição para prestar esclarecimentos até a CPI do Senado lamentavelmente houve ali um cerco político contra o interesse que não era de ouvir o relatório ficou muito claro isso eles queriam construir uma narrativa que era narrativa que era conveniente naquele momento ao presidente da CPI mas eu me mantive firme falei a verdade estava sob juramento não tinha necessidade de estar sob juramento é importante falar isso pela condição de parlamentar eu deveria ter sido convidado não convocado mas eu fiz questão de não retificar porque a diferença é que o convidado ele não precisa fazer o juramento de falar a verdade e o convocado sim então eu não tenho problema de falar a verdade eu acredito até que o problema foi eu ter falado a verdade demais para algumas pessoas ali mas lamentavelmente é preciso que nós possamos incentivar os senadores todo mundo que está nos assistindo do seu estado a abordar aquilo que realmente precisa ser investigado não procurar pelo em ovo em certas situações e buscar sim os verdadeiros responsáveis pelas mortes por falta de tratamento deputado infelizmente o nosso tempo é curto então nós vamos para a última pergunta eu só peço a gentileza de que o senhor seja o objetivo na resposta os senadores durante o seu depoimento na CPI da Covid o senhor foi duramente acusado de estar beneficiando ou blindando o governador do Amazonas o que o senhor tem a dizer a respeito? Bem um relatório de uma CPI que muniu três operações da Polícia Federal se eu fosse aliado do governador seria um péssimo aliado porque nós procuramos sempre fazer um relatório de forma isenta imparcial nós tivemos ajuda a comissão convocou naquele momento servidores do Tribunal de Contas nós tínhamos o nosso presidente era delegado da Polícia Civil então e a maior parte dos membros da CPI era formado por deputados independentes sem ser de base ou de oposição então é importante nós citarmos a imparcialidade da nossa CPI o que não poderia ser feito o que está sendo constantemente feito na CPI do Senado é a tentativa de se criar uma narrativa para imputar a culpa ao governo federal de alguma forma e esse não é o papel de CPI o papel de CPI é de se buscar a verdade de se apontar os responsáveis então por mais que não se concorde com a maneira como o governo do estado vem atuando até a CPI é preciso ser até os fatos não adianta nós tentarmos criar uma narrativa nós precisamos elevar a narrativa que realmente aconteceu até a população nós apontamos e pedimos o indiciamento para quem nós tínhamos a materialidade dos casos e quem encontrou a materialidade para indiciar o governo foi a Polícia Federal baseado nas informações e nas investigações que nós iniciamos então é importante precisarmos isso Bom, nos microfones da Jovem Pan o deputado estadual do MDB do Amazonas e relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Fausto Júnior Fausto, obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã segunda edição ótimo dia boa semana Obrigada deputado Muito obrigado curte sempre com a gente